O deputado Francis Kine, que é delegado federal, que é um dos delegados mais próximos do nosso grupo, ele está acompanhando tudo isso, inclusive foi ele que acompanhou a audiência de custódia, que é uma vagabundagem, que não vamos acabar com isso assim que o capitão assumiu o governo, está acompanhando tudo de perto, nós estamos acompanhando de perto.